O Reggae do Piauí Chicão, você claro, vai vir, mano, tem certo Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me amou E não deu valor Nosso amor Só restou saudade de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Posso te esquecer Que eu não quero mais pensar Em vida com você Posso te esquecer Que eu não quero mais pensar Em amar você O Reggae do Piauí Aqui só toca as melhores Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me amou E não deu valor E não deu valor Nosso amor Só restou saudade de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Que eu não deu valor Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em piirta com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em piirta com você Vou te esquecer Eu não quero pensar em amar você